Imagine, imagine, em uma negociação acima de qualquer suspeita, a pessoa depois descobrir que estava conversando com um estelionatário e ainda perder mais de 15 mil reais. Foi o que aconteceu em Capelinha, no Vale do Jequitionha. A repórter Alessandra Garcia volta ao vivo com os detalhes dessa ocorrência pra gente, Alessandra. Saulo, o enredo dessa história teria começado nas redes sociais, quando uma mulher de 26 anos, uma das vítimas desse suposto crime de estelionato, teria se interessado por um carro que estaria à venda pelo valor de 20 mil reais e esse carro estava sendo anunciado nessas redes sociais. Ao fazer contato com esse suposto proprietário do carro, esse vendedor, o homem se identificou como sendo João Miguel, um homem falso e também seria morador da cidade de Teoflotone. Ele disse a essa mulher que quem mostraria o carro a ela ou qualquer outra pessoa que se interessasse pela compra desse carro, era então o cunhado dele que residia na cidade de Capelinha. Nesse meio tempo, esse homem entrou em contato com o proprietário verdadeiro desse carro e fechou o negócio com esse homem na compra do carro pelo valor de 17 mil reais. Eles então combinaram de levar esse carro até a um endereço estipulado por esse falso proprietário, aliás, por esse falso comprador. E aí o combinado era que assim que o carro estivesse lá, ele então mostraria o comprovante de pagamento. Só que esse comprovante de pagamento que foi apresentado era no valor de 17 mil reais, porém era um comprovante falso. Esse homem então fez com que, né, esse golpista fez com que essas duas pessoas conversassem, tanto a mulher que estava interessada na compra do carro, até então de 20 mil reais, e esse verdadeiro dono do carro, interessado na venda do carro, que acabou fechando um falso negócio no valor de 17 mil reais e passado esse carro para esse homem. Então os dois conversaram e então descobriram que haviam caído num golpe, numa falsa compra e venda desse veículo, Saulo. Essas vítimas então registraram boletim de ocorrência, Saulo.